Oi gente, eu sou a Jéssica do blog canal FalaDantas.com Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, se quer de paraquedas Já pega uma cadeira, já pega uma pipoca, fica à vontade, sinta em casa E no vídeo de hoje é pra você que tem transição capilar Ou quer dicas de como definir ainda mais o seu cabelo Ou quer dicas de como fazer o cabelo durar por mais tempo Os cachos durarem por mais tempo Esse aqui já é meu cabelo, tem dois ou três dias que eu finalizei ele E eu vou ensinar pra vocês como vocês também conseguem Normalmente com a finalização que eu vou ensinar pra vocês hoje Eu consigo ficar uns cinco dias sem ter que lavar o cabelo de novo E pra mim que faço faculdade é agora Então bora pegar essa Jéssica aí amiga Mas se você não sabe que é transição capilar É aquele processo que você vai passar quando você decide parar de dar química no cabelo Química de alisamento, compreensiva, relaxamento, permanente, selante Eu dava selante e chapinha Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da minha transição capilar Se você não viu ainda eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo E na transição capilar normalmente o cabelo ele tá mais fraco E você tem mais dificuldade de definir porque você tá com duas texturas Então essa finalização aqui vai te ajudar a igualar essa dupla textura E a definir mais os cachos e fixar um pouco mais Pra que o cabelo dure o dia inteiro e dure por mais dias Então os esclarecimentos feitos, simbora! Eu vou começar com esse equalizador de dupla textura Gente, ele pra dar definição é maravilhoso Porque ele vai tratar e modelar os cachos que estão com diferentes texturas Que é quem tem transição capilar normalmente tem mais de uma textura no fio Mas quem não tá em transição capilar também passa por isso Porque eu tenho mestre que tem um tipo de cacho e mexe com outro tipo de cacho E aí você vai desembaraçar com esse equalizador de dupla textura E começar a fazer uma fitagem com o creme fitagem Ele vai te ajudar a dar muito mais definição Os cachos mais soltos E eu vou misturando ele, o da fitagem, com o equalizador pra dupla textura E aí eu vou fazendo uma fitagem assim do meu jeito Eu não gosto de fazer fitagem perfeitinha Porque no meu cabelo ele define demais e acaba ficando murcho Tipo com pouco volume E eu gosto de muito volume, vocês sabem E aí o cabelo tá mais solto Eu gosto desse efeito Se você gosta dos cachos bem perfeitinho É só você fazer a fitagem certinha Que também tem vídeo aqui no canal E aí pra ir ativando os cachos Uma coisa que eu gosto de fazer É deixar ele secar bem durinho E depois eu vou desfazendo os cachos Soltando e amassando eles Pra dar mais volume O pente garfo também é super amigo E uma dica boa é você aplicar um pouco de gel Nas pontas Pra que durem muito mais E no dia seguinte Pra reativar esses cachos Eu gosto de usar o creme Que é pra o dia seguinte Porque ele é condicionante Então ele já vai condicionar E tratar o seu cabelo Ele realça os cachos Sem ter que lavar Finalizar tudo de novo Então ele vai dar tipo Uma corda cabelo, sabe? Então eu passo ele bem por cima Onde tá mais frisado Onde o cacho se desfez Porque me mexe muito na cama Eu não encharco o cabelo com ele É só pra reativar os cachos E dar aquele brilho de novo Ele realça mesmo os cachos Então é isso Se você achou esse vídeo útil Compartilha no Whatsapp No grupo de Facebook Manda pra aquela sua amiga Que tá em transição Ou pensando em entrar em transição Ou pra sua amiga Que gosta de cabelo definido Mas não sabe muito bem Como fazer isso Indica esse vídeo pra ela Deixa seu like aqui Que é muito importante E se você não se inscreveu ainda Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E aqui no bloco de informação Eu vou deixar uma série de links Pra você ter mais ideias E mais ajudas Pra cuidar do seu cabelo em casa Aqui tudo a gente faz em casa Eu amo cuidar do meu cabelo em casa E também vou deixar o link Onde você pode comprar Esses produtos lá no bloco Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E comente aqui abaixo Qual é a sua finalização favorita Como que você gosta De finalizar o seu cabelo E se você já usou Os produtos que eu indiquei aqui Me conta qual que você gostou mais Agora sim Tchau 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 Tchau